O Fluminense Revista Seu espaço cultural em 540 AM Olá, estamos de volta! E um trabalho desenvolvido por alunos de um curso de inglês em Niterói está tentando combater o preconceito racial inspirado em Nelson Mandela O projeto foi reconhecido pela Fundação Nelson Mandela na África do Sul 20 de novembro, dia da consciência negra Nada melhor do que este tema aqui no Fluminense Revista Novidade! E para falar com a gente, a diretora do curso de inglês Interface e idealizadora do projeto, Bia Wilcox Boa noite, Bia! Boa noite! Um prazer recebê-la aqui no Fluminense Revista Muito obrigada pela participação O prazer é meu Então, Bia, conta pra gente como surgiu o projeto Conta aí todos os detalhes, esse envolvimento dos alunos Você que é a mentora do projeto Conta pra gente de onde partiu a iniciativa de combater as diferenças raciais Enfim, o preconceito de um modo geral Olha, foi da maneira mais informal, mais simples possível A gente no Interface, a gente sempre teve a preocupação de oferecer um diferencial pro aluno Eu, particularmente, como educadora que sou Eu não me vejo só como uma professora de inglês que ensina gramática, conversação, pronúncia Especialmente lidando com crianças e adolescentes Eu me vejo formando valores, formando caráter Então, a gente tem essa preocupação com diferencial E, assim, mostrar ao aluno que o inglês, na verdade, ele te abre muitas portas Os horizontes aumentam A língua estrangeira faz essa coisa de ver outras janelas, ver outros mundos Então, o que aconteceu? Eu tava vendo televisão Era aniversário do Nelson Mandela, dia 18 de julho E o Fantástico tava mostrando as comemorações em Nova York E aí, como a gente tem vários projetos ligados à ecologia Ligados à história, à filosofia, à arte Quando eu li aquilo, eu falei Gente, a gente podia trabalhar o Mandela Porque é uma espécie de herói vivo, né? Assim, foi uma pessoa que fez muito pelo país dele E eu acho que ultrapassou essas fronteiras da África do Sul E com ensinamentos que servem pro mundo inteiro Então, quando eu vi aquilo, eu falei Não, vamos trabalhar com as crianças Cheguei no curso, no Interface E falei com a minha equipe de professores e com a coordenadora Eu falei, o que vocês acham? Todo mundo comprou ideia E aí, a coordenadora que confecciona o material didático Começou a fazer mil coisas, usando foto Usando símbolos do que ele pregava Igualdade, liberdade E a gente começou a trabalhar isso desde os pequenininhos E a coisa foi crescendo A gente trabalhou com os adolescentes E até com o nosso público Com os nossos alunos adultos Porque a gente tem um curso adulto também Foi uma coisa assim Que acabou ficando a nível de todo o curso Sabe? Com cartazes espalhados Virou meio que uma campanha Eu me lembro que os adolescentes A gente trabalhou muito a questão De o que um ser humano precisa Entre aspas, pra se tornar um herói O que faz de uma pessoa um herói? E a gente começou a discutir essas questões Eles falavam Não tem que colocar os ideais Acima da família Acima da vida pessoal E os pequenininhos ficaram Impressionadíssimos Com a história do Mandela Com a história da África do Sul Separar brancos e negros E aí a gente começou a falar disso em sala Eu me lembro que Uma cena assim Que me marcou muito em sala de aula Foi que as crianças muito pequenininhas Começaram a dizer Eu não entendo por que isso E aí eu juntei os bracinhos de todo mundo Na sala de aula E disse assim Olha Se você reparar Nenhum braço é igual ao outro Cada um de nós tem uma cor diferente E isso não faz com que a gente seja diferente A gente está aqui A gente é igual A gente interage de uma maneira igual E aí é aquela coisa de É um alerta que liga Dentro de cada criança E até do adolescente E como a gente tem um perfil no Facebook E também no Twitter A gente tweetou bastante sobre isso E falou no Facebook Eu comecei a ver o retorno das mães Que tem em Facebook também Dizendo que Nossa, fiquei encantada Minha filha Não tinha ideia de quem era Mandela E agora chegou em casa Fazendo mil comentários Daí Por causa desse movimento Das mães estarem gostando E das próprias crianças Estarem muito envolvidas E pedindo até Para falar de outros líderes A gente resolveu mandar um e-mail Para A gente achou o site Da Fundação Mandela Na África do Sul E mandamos um e-mail Contando Na verdade A nossa coordenadora Mandou um e-mail Para eles contando O que estava acontecendo Que a gente estava trabalhando isso E que As crianças estavam dando Um retorno muito interessante Estavam muito empolgadas E a nossa surpresa Foi que eles nos responderam Muito rapidamente Muito empolgados Alegaram que Eles não têm Nenhuma participação ativa Ainda na América do Sul E que Eles ficavam muito felizes De saberem De saber que Que a gente Tinha esse trabalho Tinha feito esse trabalho E tinha mobilizado As crianças E daí Poucos dias depois Um jornalista Da Fundação Entrou em contato Com a gente Por e-mail Pedindo mais dados Eu preparei rapidamente Um release em inglês Para eles Falando do que A gente tinha feito Mais detalhadamente E eles postaram Isso no No site Que eles O site É um dos braços Da Fundação Mandela Que é o 4664.com Que na verdade É a campanha Que foi lançada Em 2007 Esse número É o número De prisão Do Mandela E virou Uma grande campanha Com concertos Pelo mundo afora Nas grandes capitais Existe uma campanha Também de venda De pulseirinhas E a campanha Existe uma campanha